Se não tivéssemos tido quatro anos de apagão em termos de política climática, de política de prevenção, poderíamos estar numa outra situação, com certeza. Essas políticas foram todas retomadas a partir do ano de 2023. E você há de convir que algo dessa magnitude não consegue se resolver em um ano. Tudo que o governo dispõe em termos de aeronaves, as mais sofisticadas que nós temos, os equipamentos para fazer o socorro às vítimas, junto com o governo do Estado, está sendo feito. Isso é uma situação dramática. Isso poderia estar acontecendo aqui, mas em outras regiões do mundo. Porque os equipamentos, eles conseguem sobrevoar em determinadas circunstâncias meteorológicas. Em outras, nós não temos equipamentos para fazer esses sobrevoos. E na nossa região, nós vamos ter situações terríveis, porque nós somos uma região que está combinando altas precipitações com estiagens muito grandes, períodos de seca, que compromete os processos de equilíbrio da vida, mas também os processos de equilíbrio das atividades produtivas. Isso é o que eu chamo de uma desregulação do sistema climático, porque o mundo ainda não...